Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Estamos na cidade de Varjota, Ceará, ao lado de um dos nossos irmãos cearenses, aqui da cidade de Varjota. Aqui, conforme já dá para ver na imagem, ele sofreu um acidente de trânsito está passando por dificuldade, é uma pessoa humilde, de uma família também humilde e vizinhos dele, mais precisamente a Juliana, uma das vizinhas aqui dele, entrou em contato conosco pedindo para nós fazermos uma live como esta, beneficente, para ajudar esse nosso irmão aqui da cidade de Varjota. A gente vai conversar um pouquinho com ele. Está podendo falar bem? Estou. Qual o seu nome completo? Elismar Gomes de Souza. Elismar? Gomes de Souza. Gomes de Souza. Você tem qual idade, Elismar? Trinta e seis anos. Trinta e seis anos. E como é que foi esse acidente? Quando foi mesmo? Foi domingo. Domingo, ontem? Foi, ontem. Que horas, mais ou menos? Amanhã. Pela manhã? Foi. E isso aconteceu em qual local? Ali, perto da praça do Ararinha ali. Perto da praça. Onde era a pracinha do Ararinha. É. E como foi? Você andava de que? De moto. Você estava de moto? Eu vim e o cachorro entrou de uma vez e foi de cima da moto e não deu pra tirar do cachorro e bati no cachorro e caí. O cachorro, tipo, correu pra... Correu pra cima da moto. Em direção à moto. Aham. E aí você não teve como desviar. Foi coisa rápida. Foi. Foi ligeiro. E aí você caiu na hora. Foi. E chegou a desmaiar? Rapaz, eu não me lembro. Eu não me lembro. Ok. Eu já vou pedindo pro pessoal compartilhar. Diga pra gente, pessoal, como é que está a nossa transmissão. É, pessoal, obrigado, Eufênes. Eufênes Melo de Macaraú, que já compartilhou. Vamos compartilhar, pessoal. É uma das formas de ajudar esse nosso irmão. Meu irmão, você... Qual é a sua profissão? Trabalho de servente. Servente. De pedreiro. Pedreiro. E aí você foi socorrido pela ambulância após o acidente. Foi. Para o hospital de Varjota. Foi. Do hospital de Varjota. Fui pra São Brau. Foi transferido pra São Brau. Foi. Lá, como é que foi? Ah, botaram isso aqui. Engessaram. Foi, botaram uma bicha aqui. Colocaram tipo uma tala. Uma tala e botaram a tala. Certo. Limparam. Limparam. E aí chegou a quebrar, como é que foi? A quebrar do joelho. Quebrou o joelho. Tá. Meu Deus do céu. E aí você, como servente, como é que vai trabalhar desse jeito, né? É. Você mora só? Moro. Moro assim, irmão. Eu tenho um irmão meu que mora aqui, mas mora ali. Tem um quartinho, mora ali atrás ali. Pronto. Aqui você está na casa do seu irmão. É. Pra ele poder lhe ajudar. Uhum. E aí, gostaríamos, como é que está a situação, o que você está precisando? É, eu moro só, né? Ali, não estou com condições. Tá faltando condições para comprar mantimento, alimento, remédio. Remédio. Ok. Pessoal, vamos compartilhando. Isso é muito importante para ajudar esse nosso amigo, esse nosso irmão. E é preciso fazer uma cirurgia, é isso? É. É, com certeza. Em cima aqui do joelho. A cirurgia? Em cima do joelho. Em cima do joelho. É, está quebrado. Isso aqui está quebrado. Está quebrado? Está. Meu Deus. Está quebrado e o método tem que ser mais... Tem que ser urgente? É. Mas quanto mais breve, melhor. É, quanto mais... Sigeiro existe, seria melhor, né? E pelo SUS, a gente sabe que o SUS no Brasil, a demora é grande. O método me falou que se for esperar para o SUS, é capaz de ficar com a perna. Seis dias, não vai funcionar mais, fica dura, não vai funcionar mais do que ela. Certo. E aí você corre o risco, né? De ficar com problemas, né? Exatamente. É, para andar, para o resto da vida, né? Exatamente, é. Se não for feito logo. E aí você falava que a sua renda é só do seu trabalho. É, servente. Servente e pedreiro. E você... Quando tem, não recebe. Quando não recebe. Quando tem. É. E aí você recebe Bolsa Família? Não. Nem Bolsa Família recebe? Não. Não recebe, não. Ok. Então, a gente percebe que os vizinhos aqui estão sensibilizados, tentando lhe ajudar da forma que podem, né? Com certeza. Com certeza. O limite me ajuda. Pronto. Cadê a jovem que a gente gostaria de... Vai, Luana. De conversar, quem é que... Conversar, que eu sonha. Vai, Luana. Vai, Luana. Vamos explicar. Então, tá aqui, gente. Aqui é uma vizinha, né? Qual o seu nome? Luana. Luana. Luana, quais são os detalhes que você acrescentaria? Ele tá precisando mesmo de muita ajuda, né? Mas na parte da alimentação, porque, tipo, ele vivia numa rede, num quartinho, conseguiu uma cama, a gente conseguiu cadeira de roda, conseguiu um andador, pra facilitar, levar ele pro banheiro, né? Até quando Deus botar na frente a cirurgia, porque é algo pago ou pelo SUS, e pelo SUS é bem complicado, mas Deus tá tomando na frente, né? E vai dar certo. Não tem nenhuma previsão de quando sairia pelo SUS? Não, a gente não tem nenhuma previsão ainda. E na parte da alimentação e da medicação, né? Pra ajudar nos ferimentos, pra sarar, porque pra isso também, pra ele ir pra uma consulta... Pra você chegar mais perto aqui, por favor, isso. Pra isso, pra ele ir pra uma consulta, também precisa estar com a perna sarada, o ferimento é bem profundo, na perna dele, pra poder fazer os exames, no caso, se a gente conseguir a cirurgia, né? E a parte da alimentação é porque ele vive com minha irmã, o cunhado, que é o irmão dele, e assim, ele não tem um ganho fixo, né? E depende dela, ela também tem um ganho de uma criança, mas a gente tá, assim, mobilizou em ajudar ele na parte de alimentação, medicação, e quem puder ajudar e estiver vendo, pode me procurar, acho que algumas pessoas me conhecem, e eu vim aqui na Vila Operária, a gente tá aqui à disposição, pra quem puder ajudar. Muito bem, qual é uma conta que poderia ser disponibilizada? Tem o PIX, que é no meu telefone, é 889-9971-9978. Muito bem, pras pessoas que estão distantes e não conhecem bem, Elismar, pode confiar, pode repassar pra ela aí, pro PIX dela, que tá garantido, né? Eu falo assim, é bom você confirmar, né? Porque as pessoas que conhecem sabem que ela realmente está lhe ajudando, né? Mas pra quem está distante, né, é bom que ele esteja confirmando. E aí, repita o número do seu telefone WhatsApp, né? É. Que é o PIX. Que é o PIX, 99-71-9978. Sempre lembrando que é o 88 na frente. Muito bem. Então, coloca, começa colocando 88, né? 9, 99-71-9978. Pronto, gente. 8, 8, 9, 99-71-9978. E a respeito de quem quiser ajudar com alimento, pode vir aqui, não é isso? Pode procurar a gente aqui na Vila Operária. Vila Operária, pertinho do Tupinabá. Isso, ao lado da oficina do Tupinabá, onde eu moro. E ele é que mora bem próximo também, vizinho. Muito bem. E aí, meu amigo, você gostaria de falar mais alguma coisa? Pras pessoas que estão nos assistindo? É, eu quero ter uma ajuda e que eu estou sem condição, né? Nesse momento agora, que se tornou mais difícil agora. Já estava meio difícil, né? E o nosso momento agora se tornou mais difícil. Para a pessoa boa de saúde, humilde, em nossa região, como você, já não é tão fácil, né? E agora fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Ok. Gente, a respeito... Mais um detalhe que eu queria perguntar. Mais uma vez, pedi o pessoal para compartilhar, pessoal, por gentileza. A respeito do valor da cirurgia, foi informado para você? Não. Eu não sei dizer quanto é, não. Alguém sabe o valor da cirurgia, mais ou menos? Não, a gente não sabe o valor da cirurgia. No caso, o valor vai... Quem vai falar é o médico, né? Na hora da avaliação e dos exames que ele fizer. E quando é que está previsto para ele fazer uma avaliação e novos exames? O mais rápido possível. A gente está tentando fazer essa consulta particular. Certo. Porque, mas... Se for der certo aí através do sistema de saúde, a consulta, né? Se for logo... Quanto mais ligeiro, seria melhor. Porque pode... Despedação todo, os dedos por dentro. Senão vai ficar com... Vai ficar... Quanto mais ligeiro, ficar mais fácil, ajeitar, né? Senão não vai... Não vai demorar. Como é que você falou? Porque no caso dele, despedaçou tudo por dentro, né? Meu Deus. Na parte do joelho. Aí ele falou que quanto mais rápido a cirurgia, vai ser mais... Melhor para ele conseguir andar com o tempo também mais rápido. Isso aí. A dor é fatal, viu? Porque a gente foi na hospital hoje para fazer isso aí, ó. Muita dor? Muita dor. Sofre muita dor, né? Eu tive que ajudar ele. Você teve que ajudar. Você é cunhada dele? Sou. Certo. E aí você está ajudando como pode aqui. Como pode. Pelo menos lidando com ele aqui, né? É. Auxiliando na questão do hospital, né? Eu acompanhei ele. A gente fez o curativo aí. Eu ajudei a pega enfermagem lá no hospital. A fazer, né? Porque ela sozinha não tinha como ela fazer só. Aí eu ajudei, apoiei. Aí eu coloquei até as mãos na mão que ela precisava. Aí a gente fez aí. Mas ele geme de dor. Porque tinha dor. Imagina. Você tem sofrido muitas dores, né? Dá muito. E aí você sofre, né? Dá muito mesmo. Tem algum remédio que está tomando para aliviar? Para aliviar. Para aliviar a dor. A medicação está tendo, né? Por enquanto. Tá. O Francisco Sidney está perguntando quem foi, né? A moto. Então, aqui é o cidadão, exatamente. O Elismar. Elismar. Você é conhecido a si mesmo? Ou tem algum apelido? Não. Conhecido como Elismar. Elismar. Então, quem lhe ajudar, você agradece demais. Agradeço. Com certeza. Agradeço. Deus abençoe vocês que me ajudarem. Porque eu não tenho condição. Eu sou uma pessoa... Eu só tenho ajuda dos meus irmãos aqui. Minha irmã e da minha cunhada e das irmãs dela, que é a Sousaí. Eu sou sozinho. Eu moro para... Você é sozinho. E seus pais? Seus pais já faleceram. Você não tem mais pai nem mãe? Não. Só irmãos? Só um irmão. Só um irmão. É. Então, olha só, gente. É um irmão cearense nosso aqui do interior do Ceará. Órfão de pai e de mãe. É o que ele acaba de nos dizer. Só tem um irmão. E é esse que está ajudando. Ajudando, mas claro também com a solidariedade de vizinhos. Ajuda os vizinhos também. Que conhecem a sua necessidade. É. Ou seja, quem lhe conhece e pode ajudar, lhe ajuda. É que eu... Então está aí, gente. Você não estava de capacete, né? Até bom a gente citar isso para aconselhar as pessoas, né? Que use, né? Que é importante, né? Para... E também sobre os animais soltos. Para preservar a vida. E outro detalhe importante, né? Que a nossa amiga está lembrando. A questão dos animais soltos. É. O maior responsável por eles é o próprio dono. Exatamente. Os donos teriam que ter consciência. Seria muito bom que os donos de animais assistissem essa... Aconteceu que o cachorro mesmo correu para cima da moto. Certo. E quando eu vim, ele já saiu de um alto em cima da moto. Não sei como eu tirar. Entendo. Então está aí, gente. Animais soltos nas ruas. O maior responsável é o próprio dono. Não é? Então. No caso aí dele, na hora do acidente, o rapaz viu, né? Um rapaz lá. Contou. Teve uma pessoa que viu. Foi. Diz que saiu. Ele saiu arrastando-se na pista. Quer dizer... Aí tinha uma moto parada, aí ele bateu na moto ainda. Meu Deus. Quer dizer que na hora do acidente, ele saiu... Arrastando. Por isso que ele está ralado aqui nas costas. Está ralado nas costas também. Não precisa mostrar, não. Mas está aí, gente. Ralou pelo calçamento. Foi. Tudo isso provocado por um animal. O animal também sofreu. E aí... Só que em primeiro lugar está o ser humano. E aí o ser humano, o dono do animal, é que, com certeza, é o maior culpado. E eu vi um... Um pessoal falando... Futei no momento lá que eu estava caído. E o pessoal falando que esse cachorro já tinha derrubado outra pessoa. Já tinha... É. Feito outras vítimas. Exatamente. De acidente. Aham. Esse mesmo cachorro. Ok. Eu sempre tento mostrar ele mais de um lado aqui para não mostrar muito, né? O corte que ele sofreu. Até porque... Às vezes, o próprio Facebook, ele... A gente evita... É... Imagem mais forte, né, gente? Então, está aqui a situação do sofrimento desse nosso irmão cearense da cidade de Varjota. No caso aí, o curativo dele, o certo aí é para fazer em casa, né? A moça vem fazer em casa. Aí o meu marido foi olhar no postinho, chamou, aí a moça disse que vinha. Só que ela não veio. Aí ele foi no hospital, hoje já de tardezinha, ele foi no hospital. Aí a ambulância veio, aí pegou ele aqui. Aí eu acompanhei ele. Aí assim quando a ambulância saiu aqui comigo, ele, aí disse que a moça chegou. Mas eu espero, ela prometeu de vir amanhã. Espero que ela venha, né? Porque o certo é isso. Tá certo. Esperamos que ela venha e acreditamos que ela virá. Vai dar tudo certo, né? A gente acredita. Então, gente, nós estamos aqui, lembrando que o acidente aconteceu no bairro Ararinha. Mas ele reside aqui na Vila Operária, no bairro Acampamento, em Varjota. Próxima oficina do Tupinabá. Aqui na Vila Operária. É muito fácil encontrar, viu pessoal? Então, eu vim aqui sem saber direito, mas com essa referência foi fácil acertar. Então, você que puder e quiser ajudar ele, se alguém quiser lhe ajudar com apenas um quilo de alimento, você aceita de coração. De coração. Um real, dois reais, aceita também de coração. É muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Eu acredito que sim. Toda ajuda é bem-vinda, viu pessoal? Então, quem quiser vir e deixar direto, nas mãos dele, ele está aqui. Você sempre está por aqui. Não está podendo sair. Então, pessoal, por favor, compartilhe. Você compartilhando, você já está ajudando. Está certo? Porque algum amigo seu do Facebook vai ver. Compartilhe no seu Facebook, em grupos de WhatsApp. E aí, com certeza, a gente faz uma corrente de solidariedade para ajudar a solidariedade de Varjota no interior do nosso Ceará. A união faz a força, né? A união faz a força, né? Exatamente aqui, como a nossa amiga, né? Cunhada dele está dizendo. A união faz a força e o pouco com Deus é muito, quando dado de coração. Né? Então, meu irmão, a gente vai encerrar. Mais alguma coisa que você queria falar? Não. Não. Agradecer. Nos seguem a todos nós. Temos o apoio cultural de loja Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká, melhor concessionária da região em Varjota. Apoio cultural também de Mercantil Sextão do Laro Leopoldo, em Reriotaba. Sou representante da Água Mineral, a Cássia, para toda a nossa região. Apoio cultural também de lojas Águia, com uma grande promoção, onde você compra seu material de construção e paga em 12 vezes, sem juros, sem acréscimo. Você entra em contato, inclusive faz entrega em domicílio, você entra em contato pelo zap 999661001. Apoio cultural também de Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Apoio de Funerária Poupa Urna, parceria que deu certo, um excelente plano de assistência à família. E apoio cultural de Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. Que Deus abençoe e proteja a todos. E até a próxima próxima live com ajuda, permissão e proteção de Deus.